Atenção Brasil, atenção você que é beneficiário do Bolsa Família, atenção beneficiários do Cade Único, esperando aí uma decisão do início dos empréstimos, o presidente Lula no México, durante a posse aí da nova presidente lá do México, deu uma ordem falando sobre duas situações. A primeira, resolva a situação do Bolsa Família para quem aposta nas BETs. O presidente Lula lá do México deu uma ordem e aí vários deputados do PT, deputados da esquerda, correram atrás para apresentar os projetos. Os projetos foram apresentados e aí vamos ter mudanças, vamos ter votações e as mudanças irão acontecer. Está vendo aqui esse rapaz aqui, o Fernando Haddad, o ministro da Fazenda? Pois é, gente, ele simplesmente deu um corte grande. Para atingir metas, o governo fez um corte, olha, não foi qualquer corte, foi um corte grandioso, mais de 13 bilhões de reais, o governo acaba de dar uma tesourada. Para você entender o que isso significa, vamos ter cortes aí na educação, cortes na saúde, cortes nas casas, que é o Ministério das Cidades. Deixa eu mostrar aqui todas as informações para você. Eu estava observando aqui, na hora de cortar do bolso deles, não se fala. Agora, para cortar do povo, é rapidinho, né, gente? Já parou para pensar? Por exemplo, para aprovar um DST terceiro não tem dinheiro, mas para gastar mais de 900 milhões de reais tem, com viagens internacionais. Nunca se gastou tanto. Olha aí o que é que vem por aí. Mudanças dentro do Bolsa Família, teremos alterações, novas regras, e agora, entre esses meses de outubro e novembro, já vai começar mensagens, as mudanças, as votações que irão acontecer. Olha no teu celular, porque os jornais já estão confirmando aquilo que a gente já está falando. Primeiro, o governo detalha um bloqueio de mais de 13 bilhões de reais no orçamento. 13 bilhões, cortes na área de saúde, na área do Ministério das Cidades, né? Esses dois foram os mais atingidos, mas tivemos cortes na segurança, cortes na educação. Para você ter ideia, a contenção de despesas era de 15 bilhões e foi reduzida pelo governo no dia 20. Medida faz parte do desafio de cumprir as regras fiscais. Quer dizer, para tirar da área de saúde, é uma canetada. Para tirar do Ministério das Cidades, é uma canetada. Agora, por que não diminui isso aqui, por exemplo? Janja gastou mais de 280 mil reais com seguranças em viagens ao Catar. Quatro dias. Passagem dos oito policiais federais que viajaram com a primeira dama foram comprados de última hora, mais caro, outros quatro assessores acompanharam a ida a Doha, um dos lugares que tem a diária mais cara do mundo. Olha aqui, 280 mil reais. Mas para cortar do povo, está aí, é rapidinho, 13 bilhões. Gente, vocês lembram que eu tinha dito, olha, a qualquer momento, o 10 terceiro, onde temos dois senadores, que a gente tem que aplaudir aqui de pé, que é o Jade Barbalho e também a Damaris Alves, que apresentaram o projeto para pagar o 10 terceiro. O governo correu atrás e disse, olha, a gente não tem condição de pagar, mas mesmo assim, façam o orçamento, veja qual o impacto que vai custar os cofres públicos para a gente colocar em votação. Resultado, vai ser aprovado, ou melhor, vai ser apresentado a qualquer momento. E a gente está na expectativa justamente para saber quando é que vai ser liberado esses empréstimos. Aliás, esse 10 terceiro. Por isso que eu venho falando, gente, temos que apoiar parlamentares que são a favor do povo. Você acha que o governo pode pagar um 10 terceiro? Você que faz parte do Bolsa Família, você merece receber um 10 terceiro do Bolsa Família? Sim ou não? Se você acha que o governo tem como pagar, então coloca aqui, sim, Alex, eu quero o 10 terceiro agora em dezembro. Hashtag quero o 10 terceiro do Bolsa Família já. Hashtag quero o 10 terceiro do Bolsa Família já. Você está vendo isso aqui, cartão do Bolsa Família? Aqui de lado, sabe o que é que tem? Jogos de azar. Eu fui o primeiro a reclamar, falar, gente, o governo aprovou a tal das bets e isso vai gerar prejuízo. Eu fiz campanha aqui para dar uma freada nesses jogos de bets. Fiz campanha aqui, estou fazendo campanha com a questão do cartão corporativo, gastos desnecessários, a questão da Lei Rouanet, artistas ganhando um milhão, cinco milhões, nem moram no Brasil, pegam o dinheiro e voam. Estão morando nos Estados Unidos, Portugal, Holanda e a gente fica pensando, a gente, quer dizer, eles só vêm aqui para pedir volta e desaparecem? Lei Rouanet, eu sou contra. Lei Rouanet para pegar dinheiro da segurança, para pegar dinheiro da saúde, da educação e da artistas. Lei Rouanet deve ser pouquinho e para o artista que está começando. Assim como uma pessoa que quer abrir um próprio negócio. O governo não dá milhões, é uma briga para dar esse empréstimo de seis mil reais. Vocês estão entendendo aí a situação? Então, olha o que é que vai acontecer agora. Eu vinha falando, só que o governo só quer imposto, quer imposto. Resultado, saiu a informação agora que o governo vai fazer aí um corte grandioso e a qualquer momento vai sair o resultado. Deixa eu mostrar aqui para você ver, para você entender o que é que vai acontecer. Gente, é importante você ficar atento de tudo isso, tá? Fica atento. Preste atenção em informação. Haddad diz que até 600 sites de bets irregulares serão banidos em outubro e orienta apostadores a tirar o seu dinheiro, a resgatar o seu dinheiro. O ministro também informou que o governo vai proibir o uso do cartão de crédito para fazer apostas e também o uso do cartão ou do PIX para quem recebe Bolsa Família e faz apostas. Essas publicidades que estão acontecendo, publicidade do setor está completamente fora de controle e será regulada. Diz-se o ministro Fernando Haddad. Sabe o que é isso aqui, gente? Tudo que você assiste na TV, pode observar o tanto de comercial que vem aparecendo. Comercial de quê? Bets, não sei o quê. Aí vem aí. Enfim, o que você liga rádio ou TV tem tudo oferecimento de algum tipo de bets. O governo vai frear. Então, são mais de 600 sites e o governo disse, olha, a gente liberou os empréstimos, aliás, liberou esses jogos online porque a gente ganha com isso. A gente sabe que o governo ganha com as apostas. Só que aí não imaginava que 10 bilhões de reais seriam usados do dinheiro público. Pessoas que recebem Bolsa Família, BPC, Gás, usando aí para fazer apostas. Inclusive, o próprio BC, o Banco Central, anunciou a informação que eu fiquei observando aqui. Será que gerou prejuízo? O Banco Central, que é o BC, comunica que houve um vazamento de dados cadastrais de mais de 53 mil chaves-pix. Incidente aconteceu entre os dias 10 e 19 de setembro devido a falhas pontuais no sistema da CRASH, segundo a autarquia. 53 mil chaves-pix foram vazadas. Entre esses dias aí, 19 de setembro, eu fiquei pensando aqui, eu rapidinho, fui logo na minha conta, ver se saiu, se sumiu. O Banco Central disse que quando acontece isso, eles congelam, ou seja, nem saca e nem recebe, fica lá estagnado, justamente para evitar problemas. Então, Deus queira que ninguém tenha prejuízo, realmente tenha tido esse tipo de prejuízo. Agora, bora voltar aqui à questão do empréstimo. O presidente Lula, nesse início de outubro, terça-feira, dia 1º, lá no México, recebendo aí, prestigiando a posse da nova presidente do México, e aí a expectativa, ele deu uma ordem para acabar com as bets, e quando ele chegar de viagem, a primeira coisa que ele vai fazer são duas situações, do empréstimo e das bets. A das bets, os deputados já estão apresentando as mudanças. Então, temos três situações. A primeira situação é, se você fez algum tipo de aposta, você poderá perder a titularidade do seu Bolsa Família. O que é isso? Você, vou dar um exemplo, Maria José, seu Antônio, dona Severina, pronto, é o titular, dona Maria José. Eu estou dando um exemplo, tá? Maria José, foi detectado que o CPF dela fez apostas em bets. Então, a perda da titularidade é, Maria José não vai ser mais a titular do Bolsa Família, do cartão. Vai passar para o seu marido, ou vai passar para o seu filho de maior. Vai se tornar a titular do programa Bolsa Família. Então, essa é uma possibilidade, tá? Que eu também, eu entendo que isso aí não adianta nada, né? Segunda possibilidade. Dois deputados estão apresentando projetos. Tem outros deputados que também já estão apresentando novos projetos aí para mudar. Os projetos, tanto o Tião Medeiros, deputado federal, quanto o Reginaldo Lopes, eles são deputados, um é do PP e o outro é do PT, eles querem que quem apostou em bets e faz parte do Bolsa Família tenha o seu benefício cortado, ou seja, que seja perdido. Outro diz, não, a gente vai fazer o seguinte, será proibido a fazer empréstimo, aliás, vai ser proibido fazer apostas quem for do Bolsa Família. Então, quem recebe Bolsa Família, quem recebe algum tipo de gás, gás, o auxílio gás, quem recebe BPC Lois, ou outro tipo de programa social, vai ser proibido. E se a pessoa for detectada que teve o seu CPF lá jogando, vai receber uma mensagem de advertência ou de punição, pode ser um mês bloqueado, dois meses bloqueado, e depois ser cortado. Então, vai ser estudada essa possibilidade. O presidente Lula já deixou claro, ele viajando e disse, olha, tem que acabar com essa história de usar dinheiro público em bets. Eu concordo com o presidente. Só que, presidente, o senhor não descobriu o Brasil. A gente já vinha alertando aqui. Essa história de bets, jogos de azar, está deixando famílias aí um caos. Tem mãe que diz, Alex, eu nunca joguei. O meu filho é que joga. Tem mulher que diz, Alex, eu nunca joguei. Meu marido é que joga. Só que eles trabalham, é informal. Tem lá seus bicos, vende lá suas frutas, vende pastel, apresenta um serviço, eles jogam. Só que ele é dependente do Bolsa Família. Ou seja, aí o CPF dele está vinculado ao titular. E é aí que mora o perigo. Por isso que o governo tem que repensar. Quem joga no Bolsa Família, às vezes, não é nem dinheiro do Bolsa Família. É alguém que tem um bico, mas o seu CPF está vinculado à mãe ou vinculado à mulher que está dentro do Bolsa Família. Eu já dei esse exemplo antes. Então, o governo tem que ver o seguinte, não pode. O governo vai estudar essa mudança, que vai ser aprovado, e aí vai dizer, olha, não pode. Se for detectado que você apostou em Bolsa Família, ou seu filho de maior, ou seu marido, você vai ser punido com advertência, um bloqueio ou um corte definitivo. Então, essa mudança deve ser votada. Esses projetos já estão apresentados. O presidente Lula quer total urgência para poder liberar esse início de cortes. Então, atento. Quem já fez esse tipo de aposta, converse com o seu marido, converse com o seu filho, ou então você vai ter que cortar ele. Vai lá no Crais e diz, olha, quer tirar meu filho, quer tirar meu marido. Porque se ele não quiser aceitar isso, você é que vai pagar o pato. Tá, gente? Então, se ele saiu da sua casa, enfim, eu não quero dar desculpa, mas é melhor você tirar o seu filho de maior, que está apostando, e ele não quer obedecer a você, do que você perder o benefício. Você tem um marido que é viciado em jogo, é melhor você tirar o seu marido do seu Bolsa Família, do seu cadastro, porque quando ele for apostar, aí não vai estar vinculado mais à sua conta, do que você pagar o pato. Porque aí o governo está estudando essas três possibilidades. Perder a titularidade, você vai deixar de ser atitulado do Bolsa Família para ser outra pessoa, pode ser o filho ou o marido. Perder o benefício agora, se for aprovado um dos projetos, quem foi já incluído, que eu não concordo também, porque tem que dar uma chance, já que a pessoa errou, corrija. E se a pessoa, numa reincidência, se a pessoa aposta de novo, o CPF lá, o Banco Central descobrir, aí o corte vai ser de imediato. Então, gente, vai ser votado agora. Agora, nesse mês de outubro, mais tardar novembro, vai começar as mudanças. Então, a gente está aqui analisando, observando toda essa questão. Muita gente perguntando, Alex, eu concordo, tem que mudar. Eu, sinceramente, eu já venho falando. O Brasil sempre foi um país de trabalhadores e famílias honestas. Agora, depois que aprovaram essa tal dessas bets aqui, está assim, infestado. Todo o Brasil está infestado de... Tem comercial que passa em TV e rádio, é um atrás do outro, o comercial é o concorrente do outro. Pode observar. Às vezes, está passando um jogo no canal fechado, no canal aberto, está lá o comercial aparecendo ao vivo, de repente, o comercial é dentro do próprio estado. Gente, é dinheiro fácil. E você já parou para pensar o tanto de influenciadores aí que estão ganhando dinheiro, dizendo, vale a pena, vale a pena, e dando prejuízo para o povo? Eu já recebi vários convites para fazer parceria, e eu disse não, eu não quero. Sabe por quê? Porque no final eu vou estar querendo vender um peixe, sabendo que a pessoa que está me acompanhando sabe que eu compartilho boas ideias, abra a mente de muita gente, trago boas informações. Então, como é que eu vou dizer que faço uma aposta que vale a pena? Não. Convites para Tigrinho, convites para Beto, recebi assim já de parcerias, não aceitei nenhum e não vou aceitar, porque não vale a pena. Eu sempre digo, o povo perece da boa informação. Então, gente, está dado o recado. Lembrar, voltando aqui ao Bolsa Família, agora dia 9 ou dia 10, no mais está dado dia 11, os aplicativos vão começar a aparecer lá a atualização. O ministro Héctor Dias, durante a entrevista, ele trouxe algumas novidades. Lista nova do Vale Gás, agora para outubro. Se você nunca recebeu o Vale Gás, preste atenção, você poderá entrar pela primeira vez agora. Não falou quantas pessoas vão entrar. se vai ser mil, dez mil, vinte mil, mas vai ter uma lista nova. Agora, no mês de outubro. Então, é bom você conferir o seu aplicativo assim que atualizar. A outra novidade são as pessoas que estão na fila de espera. O mês passado, mês de agosto, agora o mês de setembro, quer dizer, o mês de agosto, o mês de setembro, tivemos novas famílias que entraram e agora o mês de outubro de novo. Então, há uma fila de espera aí. Muita gente está aguardando entrar. E existe também os desbloqueios. Quem estava bloqueado de novo, vai sair uma nova lista de desbloqueio e muitas dessas famílias vão ter direito ao tal do retroativo. Regras de proteção. Teremos de novo lista de novas famílias que vão voltar a receber o valor 100%. Eu disse, se você está recebendo só a metade e não concorda, vá no Crais, refaça a atualização e aguarde um, dois ou no máximo três meses. A data prévia vai fazer análise. Se detectar que houve um erro, você volta a receber o valor integral. Assim aconteceu em agosto, assim aconteceu em setembro e outubro. de novo vai acontecer. Ok? Estou vendo muita gente nos acompanhando, mas ainda não deu like, gente. É importante dar o joinha aqui, dar o like. Faz isso agora para o YouTube reconhecer que o nosso canal é bom e possa ser compartilhado com mais e mais famílias. Faz isso agora, tá? Dá esse like aqui. Aqui, para você se inscrever. Está vendo aqui embaixo? O nome escreveu, esse destacado vermelho. Você que está visitando a gente, se inscreve aqui no canal. Certinho? Beleza? Outra informação. Estou vendo muita gente dizendo, Alex, o presidente Lula, assim que ele chegar, já vai assinar o empréstimo? Bem, a demora era a Câmara e o Senado. Já deu tudo certo. Agora, o presidente Lula, ele veio sexta-feira, no dia 27, para imposta evarista, ministra dos Direitos Humanos, e decolou lá para o México. E agora, ele vai voltar aí, sob muita pressão, a pressão de resolver o problema das Betes e também do empréstimo. Eu acredito que deve ser assinado assim que ele chegar. Então, o empréstimo já está tudo pronto para ele liberar aí o início desses empréstimos aí do Bolsa Família. É outra coisa que eu quero alertar. Assim como eu sou contra os jogos de Betes, jogos de azar no Brasil, eu sou contra o empréstimo. Eu sei que tem muita gente que vai dizer, Alex, mas eu preciso do dinheirinho. Quem já tem negócio, quem já tem experiência, quem já é meio microempreendedor individual, sabe investir. Agora, quem quer se aventurar, você corre o risco de pegar o dinheiro, o seu negócio não der certo, caso não der certo, você vai perder o seu Bolsa Família, vai ficar devendo ao banco, e aí vai ficar como? Chupando o dedo? Então, empréstimo é um negócio sério. Se fosse o empréstimo do Auxílio Brasil, eu até poderia dizer, pode fazer, porque o Auxílio Brasil, as pessoas faziam o empréstimo e não eram cortadas. Esse é diferente. Esse eu queria muito que o Senado aprovasse. Eu não sou senador, não sou deputado, mas se eu fosse, eu tinha colocado essa propositura aqui. Empréstimo do Bolsa Família sem cortes, porque se a pessoa pegasse o empréstimo, se o negócio não der certo, a pessoa não ia perder o Bolsa Família. Não. Independente agora, pegou o empréstimo, você já vai assinar no banco, o empréstimo e assinar o documento do Ministério do Bolsa Família, que você está ciente de que vai sair com um ano ou no máximo dois anos e não volta mais. É triste, é lamentável, mas é a verdade. Ok? Tem gente que ainda continua recebendo links, dizendo, Alex, chegou um link para mim, dizendo que eu tenho que fazer inscrição para ter direito ao gás. Não existe. Eu já venho falando. O governo não manda links via WhatsApp. Link para você se inscrever em gás. Gás, janeiro, as primeiras famílias que vão entrar serão as famílias maiores. Quem já recebe o gás aqui, 5,650,000, já é automático. Janeiro já recebe e terá visita ou acompanha de 3 milhões de novas famílias. Já vai para 8 milhões e meio. Mês, se mês não, vai entrar 2 milhões, 3 milhões, até completar mais de 21 milhões. Então, todo mundo vai receber até dezembro do próximo ano o gás. As famílias maiores, famílias com 4, 5, 6 membros, entram primeiro. As famílias menores, com 2, 3, vão ficar para o final. Mas até dezembro do próximo ano, todo mundo vai ter direito ao gás. Ok? Eu vi agora rumores que o número pode chegar a 600 mil de cortes de unipessoais. Se você recebe Bolsa Família, tem 18 a 49 anos, o governo vai fazer o grande pente-fine, mas é um pente-fine enorme. É a partir de janeiro, vai demorar janeiro, fevereiro, não mais tarde a março. O ministro disse que tem pessoas que estão fraudando o sistema ou estão irregulares. Se estão irregulares, pode ser questão de atualização. Então, mantenha seus dados atualizados, corra no CRAS, refaça a atualização, evite qualquer problema para não ficar depois no prejuízo. Tá? Vocês estão lembrados do que eu falei sobre as declarações do presidente Lula? Gente, presidente, pelo amor de Deus, gostamos muito do senhor, mas não dê declarações contra Israel. Fale da Venezuela, que o povo está fugindo aqui para o Brasil. Gente, o presidente Lula, ele falou contra Israel. Ó, eu vou ser bem sincero com você, viu? Ninguém se levanta contra Israel. Nenhum país. É levantar e cair, gente. Eu estava vendo nessa lista aqui, ó. Esses foram alguns dos países que se retiraram da Assembleia Geral da ONU durante o discurso de Israel. Olha os países, olha as qualidades, ó. Irã, Turquia, Arábia Saudita, Venezuela, Cuba. Aí, o presidente Lula inventa também de fazer a mesma coisa, gente, ó. Criticar Israel, gente. Ninguém se levanta contra Israel. Israel é um povo escolhido por Deus. Isso é bíblico. Se o nosso país é um país abençoado até hoje, é porque os nossos governantes anteriores sempre foram a favor de Israel. Pela primeira vez um governo está entrando contra Israel, se levantando contra Israel. Por que é que não se levanta contra a Venezuela? Por quê? Nessas últimas duas semanas, mais de 12 mil pessoas fugiram da Venezuela, entraram no Brasil atrás de comida, de emprego, com medo de perseguição e morte, gente. O presidente lá que foi eleito fugiu para a Espanha, o tal do Gonçalves, porque ia ser preso e torturado. Presidente, pelo amor de Deus, fazer o quê? Uma tempestade no copo d'água? Fale contra Israel, aliás, fale contra a Venezuela, fale lá contra o ditador Nicolás Maduro. Agora, falar contra Israel? Pelo amor de Deus, gente. Dá um... Para quem não sabe, Israel é um povo escolhido por Deus. Quem vai tratar com Israel? O próprio Deus vivo, o Deus que fez o céu, a terra, o Deus que é dono do ouro e da prata. Então, combinamos, ore por Israel, ore pelo povo de Israel, tá? Pense nisso. As palavras de hoje tem, para a gente encerrar, né, gente? Palavra para hoje, que está no livro de Jeremias, capítulo 29, que diz, olha só que palavra linda, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Quem diz isso, hein? O nosso Senhor. Pensamentos de paz e não pensamentos de mal. Para quê? Para vos dar o fim que esperais. Olha só. Então, me invocareis e ireis e orareis a mim e eu vos ouvirei. Isso é o nosso Pai, o nosso Deus todo amoroso, que é digo de honra e glória. E busca-me-eis e me achareis quando me buscares com todo o vosso coração. Gente, olha só que palavra linda. Está enfrentando problemas de desemprego, de doença. Entrega o teu problema a Deus, meu irmão. Confia nele e o mais ele fará. No versículo 14 de Jeremias 29, diz, e serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tomarei, aliás, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Porque, diz-eis, o Senhor nos levantou profetas em Babilônia. Ou seja, nesse mundão que a própria palavra de Deus diz que esse mundo já é do maligno, que não podemos fazer mais planos, que não podemos confiar em homens, não podemos confiar em políticos, que a sua confiança esteja em Deus. Se você tem pouco, seja grato a Deus até pelo pouco, que é no pouco que Deus vai honrar no muito. Tem gente que dorme tranquilo, tem uma noite tranquila, mesmo ganhando pouco, mesmo tendo pouquinho, mas peça sempre o suficiente. Quantas pessoas que tem muito e não consegue dormir, não tem, não consegue colocar a cabeça no travesseiro, sabe por quê? É muita pressão. Então, peça a Deus, Senhor, me dê força, me dê sabedoria, me dê discernimento, Pai. Ó Senhor, que eu possa fazer a coisa certa. Ore pelos seus filhos, ore pelo seu marido, pela sua esposa, pelos seus pais, ore pelos seus projetos, ore pelo nosso Brasil, principalmente agora, apresente também Israel, ore por Israel, gente, o mundo aí se levantando contra Israel, olha o Líbano, olha o Irã, o Paquistão, o Eboa, tudo começou com aquela, a gente sabe que isso é uma guerra histórica, e a gente tem que apresentar Israel, coloque Israel, quando a gente ora por Israel, você não imagina como você é abençoado, sabe por quê? Porque Israel foi o povo escolhido por Deus, quem lê a Bíblia sabe, ninguém se levanta contra Israel, quem vai tratar com Israel, o próprio Deus, o nosso Pai, então não existe político A, político B, não, apenas Deus que vai tratar com Israel, apenas ore, faça a sua parte, se você crer na palavra de Deus, se você sabe que Israel é um povo escolhido por Deus, então não adianta, seja quem for político que ele fale mal de Israel, é cair, com toda certeza, eu não tenho dúvidas, quem se levanta contra Israel, cai, quem se levanta contra Israel cai, tá gente? Quem lê a Bíblia sabe, quem conhece a história, sabe que quem vai tratar com Israel é Deus, não é político, não é homem aqui na terra, tá? Então, uma bobeira enorme, infelizmente, que foi dada aí, quando a gente, quando alguém inventa de se levantar contra Israel, nosso país sempre foi um país abençoado, porque sempre apoiamos Israel, pense nisso, tá? Ore por Israel, tá? Ore pelo seu marido, ore pela sua esposa, ore pelos seus filhos, coloque suas causas, seus problemas, entregue na mão ou nas mãos daquele que pode resolver, que é o nosso pai, ele sim resolve, fica com essa palavra, coloca aqui, ó, posso todas as coisas naquele que me fortalece, quem é aquele? É o nosso Salvador Jesus, o nosso Deus maravilhoso, em nome de Jesus Cristo que vai dar certo, tá? Fica com essa palavra, tá gente? Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece, ó, Deus vai ordenar os seus anjos, você que vem orando, você que vem pedindo uma libertação, uma porta de emprego, você que vem pedindo uma mudança, você que vem pedindo para sair desse deserto, desse problema, receba de Deus, Deus está preparando ordens para os seus anjos para mandar a tua bênção, viu? Eu profetizo agora em nome do nosso Salvador Jesus Cristo, vai chegar a bênção até você, você que vem pedindo, seja o seu pedido que Deus vai realizar no momento certo, às vezes a gente pede, 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 Deus, ó, trabalhando em silêncio, entenda o agir de Deus na sua vida, na nossa vida, tá? Mas eu tenho pura certeza que o que você vem pedindo, que a sua resposta está próximo, mas está próximo mesmo de chegar, espere, comece a ver com os olhos espirituais, imagine a cena, Deus ordenando os seus anjos, vai, manda a bênção para o meu filho, para a minha filha, a libertação, a cura, a transformação, a abertura de portas, imagine, a saída desse vale de ossos secos, desse deserto, desse problema que ela vem enfrentando, que ele vem enfrentando, espere, está chegando a tua bênção, eu creio, meu irmão, eu creio, minha irmã, que a tua bênção que você vem pedindo vai chegar, ore ao Senhor, peça a Deus, Senhor, o meu problema é esse, e apresente o seu problema, entregue a ele, pode confiar que é certa a vitória, amém? que Deus esteja no teu lar, te abençoando, continue te dando livramentos, tanto para você, quanto para os seus filhos, seu marido, sua esposa, para todos na sua casa, que Deus possa realizar, ele vai realizar, o que você tanto espera, é questão de tempo, porque, em 13 Asas, capítulo 3, diz que tudo tem seu tempo determinado nessa vida, debaixo dos céus, nessa terra, mas Deus está no controle de tudo, inclusive do próprio tempo, fica com essa palavra, Deus te ama muito, lembre-se, está triste, está com problemas, eu sempre lembro, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, vem ao amanhecer, um porta de emprego, vem ao amanhecer, uma mudança na sua vida, radical, vem ao amanhecer, uma nova esperança, vem ao amanhecer, receba de Deus, minha irmã, receba de Deus, minha irmã, tua vitória é certa, tá? Creia, estou no Instagram, blog Alex Silva, segue a gente lá, e estou na rádio, em rádio Brasil FM, ponto rádio, um, dois, quatro, cinco, ponto, que Deus abençoe todos na sua casa, até a próxima, compartilhe esse vídeo, dia 8, agora é dia 9, não mais tardar dia 10, os aplicativos vão começar a atualização, e tome mais corte, 13 bilhões de reais, que o governo cortou agora, né, educação, saúde, segurança, e não diminuir, esse bendito desses ministérios, 39 ministérios, presidente, diminuiu os ministérios, diminuiu as viagens internacionais, diminuiu o cartão corporativo, diminuiu, deu um limite, diminuiu também a questão do, dessa tal de Lei Rouanet, atores que nem no Brasil moram, vem aqui só para pegar o dele, levando 5 milhões, 1 milhão, 500 mil, pelo amor de Deus, diminua, mil reais, está bom demais, Lei Rouanet, 5 milhões, até a próxima pessoal, a gente se encontra, tchau, tchau. 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 Tchau.